Eu me levantei de manhã e liguei a televisão e bem na hora eu vi meu nomezinho lá. O cara falou que eu era ganhador da casa principal, o prêmio principal. Foi ótimo, bem no dia do aniversário do meu pai, o churrasco foi grande. Eu vou realizar meu sonho que é comprar um carro zero. Chegou em ótima hora. E falo pessoal pra comprar que é quem tá aqui e uma hora chega, só comprar. Oi, eu sou a Mara, proprietária da locadora Twister em São José do Norte, 15 de novembro. Faça igual o Fabiel, comprar o seu Trilegal, confiar e acreditar que realizar seus sonhos. E venha na locadora comprar o seu Trilegal. Trilegal, Tchê! São José do Norte!